Eu vou te dar uma dica de mentalidade para você que vai fazer um TAF. O que é o TAF? Aquele teste de aptidão física. Eu não vou te falar agora de protocolo de treino. Tem vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino exatamente qual é o protocolo para você treinar, para aumentar a sua velocidade, para você ser aprovado no TAF. Agora tem uma coisa que ninguém te ensina, que é sobre isso aqui, sobre mentalidade. E esse não é um vídeo para falar sobre, ah, é lavagem cerebral, ah, é papo de coaching, ah, é só motivação. Acredite no que você quiser, cara, mas se você acredita com força que você consegue correr rápido para fazer o TAF e ser aprovado no seu concurso, você vai passar. Tudo começa na sua noite anterior, ao dia do seu teste ou ao dia do seu treino. Vamos voltar um pouquinho? Vamos para o treino? Imagina que você vai fazer um simulado de um TAF, que é o teste lá de correr 2.400 metros e a meta é fazer em 12 minutos. Cada um tem a sua categoria, tem a sua classificação, para homens é de um jeito, para mulheres é de outro, tem a idade, tem várias notas. Mas imagina o seu, o seu 100%, a sua medalha de ouro para ser aprovado no seu TAF. Como é que você deve fazer o seu treino daquele dia? Mais ou menos, forte, tranquilo. Cara, para você aumentar a sua velocidade, não é só o esforço físico que você precisa fazer para aumentar a velocidade, é a intenção que você coloca naquele treino. Na noite anterior, vamos supor que você vai fazer o seu simulado do TAF num domingo. Cara, eu vou acordar domingo cedo, domingo vai ser o meu simulado. Eu vou lá e vou correr 2.400 metros, vou tentar fazer em 12 minutos. Ou você vai fazer um teste e vai correr 12 minutos na maior velocidade possível, para ver qual distância você faz. É um simulado. Você vai imaginar que é o dia da sua competição. Como é que você deve dormir no sábado à noite, se você vai fazer o simulado no domingo de manhã? Cara, no sábado à noite, você tem que dormir já com essa intenção programadíssima na sua cabeça. Você tem que dormir, entre aspas, mal intencionado. Você vai falar assim, cara, amanhã eu vou acordar e eu vou voar no meu teste, no meu simulado. Eu vou voar, eu vou correr muito rápido, eu vou fazer muita força. Eu vou tolerar aquele esforço por muito tempo. Eu vou fazer o melhor simulado da vida. Eu vou fazer a velocidade mais rápida que eu conseguir nesses 12 minutos. É assim que você faz. Cara, imagina que real que o seu TAF, ou o simulado, ou o dia especificamente, isso vale também para uma prova de 5km ou de 10km que você quiser fazer. Imagina que você vai disputar a final olímpica. Imagina que você é um finalista olímpico. Cara, aquele dia vale a sua medalha de ouro. Seja a sua medalha de ouro o que for, tá? Mas imagina que aquele simulado, aquele teste ou aquela prova é a sua medalha de ouro. E vale uma medalha de ouro de Olimpíada, cara. Você é um finalista olímpico. Como é que você acha, como é que você acredita que um finalista olímpico que vai disputar a final da sua prova, da sua medalha, valendo a medalha de ouro, a medalha de ouro vai ser disputada no domingo de manhã. Como é que esse cara, esse atleta profissional, vai dormir no sábado à noite? Ele vai dormir com sangue no olho, ele vai dormir adrenado, ele vai dormir, cara, amanhã eu vou dar o meu máximo, o meu 100%, os meus 200%, amanhã ninguém tira essa medalha de mim. Amanhã eu vou fazer força, amanhã eu vou conseguir, eu vou conquistar. Esse cara vai dormir assim no sábado à noite. Ele não vai, ah, amanhã se eu não tiver nada pra fazer, eu vou lá participar. Eu vou lá só cumprir tabela. Eu vou lá fazer o que tem pra fazer. Não, cara, se você é um medalhista olímpico, um finalista olímpico, você vai dar 300% naquele dia. Então você já vai dormir com a intenção, tudo vai dar intenção que você coloca, tanto na noite anterior quanto no dia do treino. Ou no dia do teste. Então você que tá treinando pra fazer uma prova muito rápida, seja um teste, seja uma prova efetivamente, Vá dormir com a intenção, cara, de dar o seu 100%. É assim, não é só treinar o físico, treinar o físico é acreditar, é concentrar, é mentalizar. Isso é treinamento mental, cara. Isso não é papinha de coach, não é lavagem cerebral, não é desmerecendo nada que você ouve por aí, tá bom? Mas é o que eu acredito, é o que eu vivo. Se eu vou fazer um treino, se eu, Rodrigo, pessoalmente, quero fazer, pô, domingo eu vou treinar forte. Eu quero acordar, quero fazer um treino forte. Eu quero correr rápido amanhã. Eu vou dormir com essa intenção. Eu já coloco um chip aqui na minha cabeça e falo assim, cara, amanhã eu vou acelerar. Eu já acordo pensando nisso, cara, hoje eu vou acelerar. Já confiante. É assim que a gente faz. Então não deixa só pro treino, não deixa, assume a responsabilidade. Chama a responsabilidade. Você quer ter resultado, chama a responsabilidade. Imagine que você é um atleta olímpico, que é a sua final olímpica. Porque é assim que os campeões fazem. Eles não fazem de qualquer jeito, não. Curtiu essa dica? Coloca em prática. Se você curtiu muito, compartilha esse vídeo. Você pode ajudar alguém que vai passar no concurso, alguém que vai fazer uma prova, alguém que quer bater o seu recorde. Quer bater o recorde? Mentaliza. Vai pra cima. Faz força. E bora correr.